E aí galera, aqui quem fala o Arcanthus e sejam todos bem-vindos ao Jig or Alumínio Esse aqui é o Alumínio que eu falei pra vocês no último episódio Estamos podendo minerar o Alumínio Ui, esse, ai meu Deus, esse, pera aí, esse bicho aqui é diferente galera É um morcegão das cavernas Eu vou ter que matar porque senão ele vai ficar me incomodando E ele vai nos atacar Mas nós temos plena capacidade de enfrentar ele Até porque eu vou fazer umas torres de Alumínio É uma torre mais fora de Alumínio que eu faço Vamos minerar toda essa mineração de Alumínio aqui E eu acho que eu já vou voltar pra base Porque eu realmente preciso equipar melhorias na base Nós temos que pegar esse Alumínio e converter naquela torre Que dá 20 de dano, é muito 20 de dano gente Pra vocês terem uma ideia Essa minha arminha aqui, ela dá 4 de dano por tiro A minha espingarda, ela dá 4 vezes 8 A espingarda parece que é uma arma boa, ela dá muito tiro Mas individualmente o dano dela é muito baixo Tá, eu peguei bastante Alumínio aqui, vamos subir Eu tava fazendo isso aqui pra gente chegar até Ih, rapaz, acho que eu não vou conseguir hoje Se lembram no último episódio que deu um evento de calor? Então aquele evento de calor, ele pegou fogo no mapa todo Que não é um problema pra minha base, que tá nos céus Mas ele secou totalmente o nosso reservatório E você sabe que eu uso o meu reservatório pra poder chegar na minha base Porque a minha base fica no ar, né? Então a gente fez um reservatório pra chegar até na base E eu não tenho mais esse reservatório Ele tá vazio, totalmente vazio Então, eu acho que eu vou passar essa noite aqui embaixo Porque é fácil de passar a noite aqui embaixo Tem bastante água pra gente fugir E a gente volta no próximo dia, entendeu? Pra base Isso aqui é o que? É ferro? É ferro, né? Ai meu Deus, eu quase não vi o bicho aqui, ó Vem cá Olha o daninho que eu dou, galera 4 Olha o daninho que eu dou Agora imagina aquela torre que dá 20 de dano, né? É um dano maneiro O meu crítico dá 12 O tiro normal da torre dá 20 Bem, eu vou continuar minerando aqui os recursos, tá? Eu não vou nem descer aqui embaixo Só com foto de noite Vou ficar aqui mais na parte do teto Pra pegar os nossos alumínios, beleza? Olha só, encontrei o bicho que eu tenho que matar Pra pegar minha armadura, galera Esse bicho é muito forte Mas como a minha base é no céu Eu meio que não ligo pra isso, né? Meu Deus, o bicho pulou aqui, cara Olha como é tanque Na verdade, nem consigo matar ele Na realzão, né? Na realzão, nem consigo matar ele, tá vendo? Ele se cura Ih, rapaz Vem que eu salvei Esse bicho precisa de uma armadura top pra mim Mas não vai ter como pegar, não Não é impossível pegar essa armadura dele Eu não dou dano Com a minha 12 eu daria dano Mas eu não consigo dar dano nele Porque ele vai me atacar antes disso, sabe? Complicado Eu não posso matar ele já Vou ter que pegar uma arma melhor Antes de matar ele Mas é isso que a gente tá fazendo aqui Coletando recurso Pra poder fazer isso Eu já achei o meu carvão Que era justamente o que eu precisava Pra fazer algumas armas Vamos lá, então Ó, dei uma boa minerada aqui Tá? É... E eu estou com... Um morte 120 alumínios 26 carvão mineral E 36 cobres, né? Tem bastante coisa Agora a gente vai tentar chegar na base Aqui Droga, droga Desde aqui Fodeu É que eu tô um pouco enrascado aqui, ó Pra assim dizer Tá vendo? Ah, tô um pouco enrascado Não, tô muito enrascado aqui Mas vamos lá Ver se a gente consegue voltar Pra nossa base Beleza? Voltei pra base Finalmente consegui chegar aqui Eu fiz umas alterações Já Nada demais E eu já fiz algumas torres aqui Tá vendo? Torre gostosona Grandona aqui, ó Supimpa Ela tem gosto de vida Essa torre tem 75 Essa torre ela tem 120 Então essa torre é bem melhor Mas eu quero ver armas Weapon A gente pode fazer um Fugiu de plasma Passa Não posso fazer Esse aqui ainda Porque eu não tenho Essa plantinha Flor branca Cresce em cima da montanha Bem fácil de pegar A gente pode ir lá pegar Esse aqui hoje Tá? Bazuca É esse aqui Grama preta Eu sei onde é que pega A gente pode pegar Esse aqui A gente pode fazer um farm Inclusive Se eu não me engano Tá? Mais fácil fazer farm A gente pega com terra preta Ah, lança místia É bem poderoso Esse lança místia Inclusive É... Tem essas duas armas A verdade pra gente pegar Só, né? Apesar que eu não peguei Eu vou pegar agora Essa metralhadora de plasma Mas eu não sei Se ela vai ser boa Tá? Deixa eu tirar essas coisas aqui Que eu não uso Eu acho que a minha lanterna Não precisa estar comigo Pra iluminar Não, não precisa Menos mal, né? Esse aqui também Não precisa estar comigo A gente pega Mas joga pra cá Joga pro inventário Porque isso aqui Tudo não precisa estar comigo Tá? Joga pro inventário Joga pro inventário Isso aqui pode deixar aqui Beleza? Joga pro inventário Joga pro inventário É isso aqui Deixa aqui E vamos lá Tem o meu fuzil de precisão Vamos mudar Vou botar o minilador no 1 Tá? E as melhores armas aqui E vamos fazer a metralhadora Vamos ver como é que ela é Pô, da hora É da hora Ela vai ficando fraquinha Tá vendo? Ela dá quanto de dano? 5 Pô, ela dá bem mais dano Do que o fuzil de plasma Do que esse aqui, na verdade Eu nem preciso deixar mais Essa arma aqui comigo, né? Convenhamos E nós temos a sniper Que dá 35 de dano Mas, ó A arma Ela demora bastante Pra atirar Mas essa arma é perfeita Pra gente matar os bichos de longe Fora que Nossa 35 de crítico Muito boa Muito bom Tá, vou fazer mais algumas torres Aqui pra mostrar pra vocês A defesa Beleza Hum Mina de raio Atinge Atinge com dano Os inimigos Vamos fazer isso aqui Pra ver como é que funciona Mas eu nunca gostei muito De usar elas não, tá? Espinhos eletrificados Isso aqui é legal Pra fazer só mais uma Na verdade, né? Eu vou colocar aqui na frente Por causa que ela tem mais vida, né? Então ela tanca mais dano Se ela ficar aí E... Olha Não preciso deixar essas torres aqui Mais comigo Mas não tem por que não usar elas, né? Tipo Why not, né? Não vemos Why not? Na verdade eu vou querer colocar As minhas torres de reparação É... Eu vou fazer essas duas aqui Eu acho que se eu colocar aqui Elas curam, tá vendo? A gente vai deixar aqui pra curar Vai ser a zona de curação Por assim dizer, né? Enfia essas torres aqui Tipo Qualquer coisa ajuda já, né? Qualquer coisa ajuda Já tá bom É... Vamos esperar vir de noite Pra gente ver o ataque Mas tá caindo o bicho De cima da gente, tá vendo? Deve ter alguma ilha Aqui em cima E eles tão caindo Fiquei com medo Que eles fossem quebrar Mas não quebraram Tá? Então eu vejo vocês de noite Vamos lá É... Tem um evento de somo lento Se eu não me engano Então os bichos vão vir mais lento Será que não, ó? Ó Eu nem vou precisar atacar Mas se eu quisesse atacar Ó os bichos pulando aqui em cima Tá vendo? Só que eles acabam caindo lá embaixo Aí eles se enchem lá embaixo É... Mas ó Tá de boa Nós temos quantas torres? Uns 1, 2, 3, 4 4 das torres Que dá 20 de dano Sussa Tá bem de boa A gente não tem perigo De tomar dano Nessa fase aqui, né? Essa base tá bem forte Tá bem forte mesmo É... Eu botei um negócio aqui Mas não tá funcionando Tá tipo uma mina de defesa Eu acho, sabe? Mas eu não sei Ela não tá funcionando Lá onde eu botei Não sei se ela tem que tá mais acima Sabe? Eu acho que ela tem que tá Literalmente acima Tipo, eu tenho que colocar ela aqui Ó Vamos testar Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Excelente esse item, né? Muito nóis esse item. Sangue altamente radioativo. Ficar aqui atirando, matando os bichos. Vou esperar acabar essa noite que você já viu que foi fácil de defender, né? Ó, amanheceu. Vou mostrar pra vocês como é que é o esquema lá. Olha os cachorros, o cachorrado aqui, ó. Vou ter que quebrar isso aqui. Eles estão pulando aqui, tá vendo? Isso não é bom. Olha a quantidade, gente. De cachorro. Olha a quantidade de cachorro, gente. Não, não vou matar isso aí, não. Vou ter que ir lá pegar mais... Estar o vermelho, tá? Eu queria fazer uma... A minha represa tá enchendo aqui aos pouquinhos. Eu fiz um negócio aqui pra gente fazer... É só sair e voltar que eles dão um despawn. Se eu não me engano. É. Não, não dão. Estão aí. Nem queria mesmo mexer na minha represa. Deixa eu... Deixa o cachorro nadando aí. Depois eles vão embora. Vamos lá ver se a gente farma mais os cristalzinhos, né? Cristalzinho vermelho pra me fazer mais algumas coisas que eu preciso. Porque eu peguei só o mínimo, né? Eu peguei só o mínimo, né? Por que eu tô usando essa arma ainda? Por que eu tô usando essa arma ainda, cara? Se eu tenho... Essa arma. Ó. Eu tenho que me acostumar. Qual arma que será que dá o pulo maior? Vamos ver. Vamos ver. A gente vai até... Aqui, assim, no mapa, né? Claro que eu posso pular mais, né? Ó. Acho que a 12 é melhor ainda. É igual... É igualmente. Tá vendo? Mas eu vou usar mais a Sniper mesmo. Porque a Sniper dá mais dano. Mas o recuo dela é muito grande mesmo. Não. A 12 é realmente melhor pra se locomover. Sem sombra de dúvidas. A 12 é uma arma muito boa pra isso, ó. Eu ativei alguma coisa aí que tá mostrando o FPS do jogo. Eu acho que é o F4. Isso. Tirei. Tirei o FPS. Pronto. Vamos lá pra montanha ver os nossos bichos vermelhos, então. Ó. Cheguei no lugar. Nossa. É muito boa essa arma. Que delícia. Ah. Que delícia. Olha isso. Como é fácil matar os bichos. Vou ficar aqui farmando essas luzes vermelhas até de noite e a gente voltar pra base. Beleza? A gente vê o que eu vou fazer. Bem. Vou mostrar um pouco essa região aqui pra vocês. Porque eu quero vir aqui pegar uma florzinha que tem aqui. Acabei esquecido de pegar a grama, né? Tá. Eu não vou matar esse bicho aí, não. Matar ele vai dar merda. Só vou pegar esse aqui, ó. Ah. Dois de vida. Tô vivo. Tem um negócio aqui em cima da montanha. Se você fizer um negócio... Eventualmente a gente pega a mochila jato. Vocês vão ver. Deixa eu salvar. Esse jogo é muito intuitivo, sabe? Nunca se perguntam o que acontece se eu voar a partir da montanha pro infinito. Você vai chegar num lugar no céu. É bem legal esse jogo nesse quesito, sabe? Como é que diabos eu vou sair daqui agora? Nice. Agora a gente salva. E é assim que a gente vai sair daqui. Eu acho que eu já preciso das florzinhas que eu precisava, tá? Aê. Ui. Foi de boas. Olha só. Tô aqui matando os bichos de boa. Eu tomei uma poção aqui, ó. Acho que ela tá ativa. Ai, meu Deus. Quase que eu morro. Não posso tirar o oi. Não posso tirar o zóio desse jogo aqui. O zóio. Nossa. É muito lindo quando dá esse escritão. É lindo demais. Tá? Ó. Eu consegui pegar nove. Eu acho que tá bom. Nove, tá? Vamos voltar pra base. Botei mais um aqui. Vai ser o nosso décimo. E você vai ser o nosso décimo. Dropa aí. Ah lá. Décimo. Cristal de energia. E bora lá ver o que a gente consegue vaziar mais de armas. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer mais uns itens aí com vocês. E o item que eu vou fazer é a minha armadura de espinhos. Eu acho que é só deixar ela aqui, sabe? Deixa ela aqui comigo. Beleza? E ela reduz dois de dano. Boa. Eu encontrei esse bicho que dropa o casco espinhoso sombrio, mas eu não podia matar ele. Mas agora eu posso matar ele com essa arma que eu peguei. Então é mais sussa. Nossa, faltou um. Faltou um. Um. Pra fazer minha arma laser. Ai, o Sirius. Não achei que ia tanto. Vamos pegar o detector de metal. Ah, não posso fazer detector de metal. Pô, faltou um. É brincadeira isso? Vou ter que ir lá na montanha de volta. Pra pegar um. Que isso, cara? Faz umas poções de cura aí que eu preciso. Bota aqui assim. E é isso aí. Vou ter que ir pra lá. Pelo jeito. De volta. Não tem nada que dá pra me fazer aqui que eu queria mostrar pra vocês. De novo, né? Porta armadura é legal. Esse aqui já fiz. É. Não tem nada. Tem os spins elétricos, eletrificados. Que é legal. Mas eu não tenho energia ainda. Eu vou fazer energia em breve. Vamos lá. Pensei a explorar um pouquinho com vocês aqui, tá? Vamos explorar até o final do mapa, né? Essas terras aqui. Eu não tô muito afim de ir lá na puta que pariu. Pegar aquela flor de volta. Então eu quero ver o que tem pra cá. Que eu não lembro. Sabe? Eu não acho que tem nada de importante pra cá. Mas vamos explorar e vamos ver se a gente encontra alguma coisa legal aqui. Ô, terrinha vermelha. Deixa eu pegar as samambais. Eu acho que eu não preciso mais delas, não. Mas vamos pegar. Se precisar pra alguma defesa, a gente já vai ter. Com realmente pouca vida. Vou pegar mais vida. Ai, ai, ai. Sai. Sai. Dois de dano tomo desse bicho agora. Eu tomava quatro de dano. Tomo bem menos. Seis. Tomava... Nossa, aqui já é o final. Tem quase nada pra cá praticamente, né? Eu achava que tinha muita coisa aqui, mas não tem. Ó, cheguei. Finalmente consegui chegar aqui. Não tem nenhum bicho me matando. Vamos lá vazia as minhas hidrelétricas aí. Sai daí, pernilongo. Pernilongo morcego. Vamos lá. Tá gerando cinco de energia, que é o máximo. Legal. Quatro. Quatro já não é muito bom. Tá vendo? Mas é que, ó, se a gente estiver ligado assim, a represa vai diminuir muito de água. Tá vendo? Então a gente vem aqui e cancela. Entendeu? Na verdade eu não tô usando energia no momento. Eu nem preciso deixar nem sequer uma ligada. Eu vou aumentar essa represa depois em extensão pra ela acumular mais água. Nem tanto em tamanho, mas em extensão, né? É, ó. Tá gerando cinco de energia. Acho que se eu pegar o meu cobre e botar aqui, a gente consegue ver a energia. Parece que eu morro sem ar. O fio de cobre, ele passa pelo ar? Não, não passa pelo ar. Eu achava que passava. Sai, sai, bicho. A gente vai dar um jeito de chegar e a gente consegue... Ah, mas como é que você vai trazer energia na base aérea? A gente consegue construir um background bem de boa, sabe? A gente constrói uma forma de chegar lá. Isso é sussa, sabe? Não é muito difícil de construir isso aí, não. Ou, se eu quiser fazer uma outra base pra mim, uma ideia que eu acho que eu consigo fazer pra uma próxima base, é usando o precipício. Nossa, eu morri aqui, cara. Ai! Maldição! Matar vocês é um negócio de raiva, velho. Vamos lá, ó. Pensar numa ideia. A minha última base, ela tinha sido na aérea, mas ela dá uma dificuldade em questão de espaço pra crescer. Eu acabei de ter uma ideia pra uma base nova, que eu acho que eu consigo fazer funcionar. Como é que vai ser a base? Ela vai ser mais ou menos aqui assim, entendeu? Eu faço a base aqui nesse lugar. ver se eu consigo mostrar o minimapa pra vocês, por causa que aí no minimapa é mais fácil de mostrar, né? Isso. Consigo expandir o minimapa? Praticamente, aqui vai ser minha base, por assim dizer, né? Minha câmera tá bem em cima, né? Mas vai explicar por aqui, ó. Marcelo o minimapa. Eu vou praticamente minerar tudo isso aqui, então os bichos terrestres não vão conseguir chegar na gente. Porque não vai ter como eles pularem, entendeu? Então, só que a gente vai ter duas entradas dessa base aqui. Mas é de boas duas entradas, dá pra defender Sussa. Acho que não tem porque ter só uma entrada. Aí vai ter bicho aéreo que vai vir voando por aqui e bicho aéreo que vai vir voando por aqui. Aí aqui a gente faz uma base bem grande mesmo. Aí eu posso construir o que eu quiser aqui. Eu acho que é muito mais fácil. Porque aquele lugar lá vai ser minha represa e a represa vai chegar muito alta, eventualmente. E isso pode dar problemas pra gente, entendeu? Então, se não me engano, eu posso fazer uma represa subterrânica também. Que é muito mais fácil de fazer do que fazer uma em pé. Praticamente, tá? No próximo episódio a gente vai começar a mexer na energia, tá? Fazer as coisas que a gente tem que fazer ainda pra pegar. Aí, sai bicho. Sai bicho. E a gente pode matar o boss também, né? Faz... Pô, acho que eu posso matar o boss no próximo episódio. Bem de boa. Se eu farmar armadura, a gente vai lá enfrentar o boss. Mas, eu vou ficar por aqui. Obrigado por ter assistido. E até mais. Morre. 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 Morre.